Salve, salve, Popline! Sou eu, Glória Groove do Brasil e hoje eu estou aqui para fazer o quadro Buscando Meu Nome. Vamos ver o que será que esse povo está pesquisando sobre mim. Bora? Bom, vou tirar a primeira. A primeira sugestão aqui, o Glória Groove é o que será que as pessoas têm certeza que eu sou de fato. Vamos lá. Compositora! Você quer, Sia? Sim, Glória Groove é compositora. Eu sou compositora da maior parte das minhas músicas. Aliás, eu estou envolvido em todas. De algumas eu divido composição com algumas pessoas, de outras eu sou compositora de tudo. E já compus para outros artistas também. Compus faixas no CD da Aretuza, já compus faixas para Clã Pires, já compus faixas para uma galera. E eu gosto muito, aliás, de compor coisas para outras pessoas. Eu sinto que é um exercício de ator, sabe? Tentar entrar na cabeça de alguém e falar o que ela falaria. Glória Groove é dubladora! É, não sei se pode se dizer que Glória Groove é dubladora. Vocês conhecem como dubladora o Daniel Garcia, né? Que no caso é o meu nome, do RG. Além disso. É, eu trabalho com dublagem desde criança. Desde os 9, 10 anos de idade. Comecei a trabalhar com dublagem porque eu trabalhava com publicidade cantada. E sem dúvidas é uma escola da minha vida que eu vou levar para o resto da vida. Tanto em atuação, quanto em canto, que foi o motivo pelo qual eu comecei a fazer dublagem. E eu tenho um carinho muito grande por isso. Eu participei da infância de alguns de vocês. Glória Groove é... Fã de RuPaul, mas muito, com certeza. Com certeza. Fã da pessoa RuPaul Charles, do artista RuPaul Charles, né? E fã do legado da RuPaul, do que esse nome carrega enquanto... Culturalmente falando, o quanto que ela impactou nas nossas vidas. Então eu sou muito fã da RuPaul Charles. Depois que eu entendi que ela não era só uma drag queen, né? Ela não era só um homem vestido de mulher. Que ela era um empresário mundialmente conhecido. Que ela era uma artista multifacetada. E que ela usava drag para elevar o seu potencial artístico ao máximo. Acho que eu entendi tudo na minha vida assim. RuPaul, obrigado pelo que você fez por nós. Rapper? Oh, shit! Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que eu sou rapper, sim. Na verdade, eu nunca me dei o título de drag rapper. Mas eu sempre gostei de versar. Eu sempre me inspirei muito em minas, em cantoras que podem fazer as duas coisas, né? Que cantam e versam, como Erika Badu, Lauren Hill, Janelle Monnet, a Flora Matos. Eu sempre me inspirei em minas que fazem as duas coisas. E como no meu primeiro trabalho, meu primeiro CD, primeiras músicas, eu sempre coloquei bastante essa vertente do hip hop e do rap, acabei meio que ganhando aí o título de drag rapper. Mas vale lembrar que eu não me considero somente uma drag rapper, tá, gente? Gosto muito de rap, gosto muito de versar. Mas eu canto, eu faço de tudo um pouco. Mas beleza, se você falou, tá falado, Google. Vamos para a nossa segunda página. Glória Groove já... O que será que eu já fiz ou fui? Ai, meu Deus, que medo. Participou do programa Raul Gil? Com certeza. Já participei como Glória Groove e como Daniel Garcia. Tem uma história com o vovô Raul, muito antiga, Janelle. Em 2006, eu era uma das crianças do Jovens Talentes. Participei do programa por seis semanas. Foi maravilhoso, foi uma escola também, porque eu estava ao lado de várias outras crianças que cantavam. E eu fiz um repertório muito massa enquanto eu estava lá. Cantei Mariah Carey, Alicia Keys, Michael Jackson. Integrou o Balão Mágico? Sim, é verdade. Em 2002, eu fiz parte de uma das últimas formações do Balão Mágico. Foi formada pelo Domingo Legal do Gugu, a Talentos Brilhantes e a Sony Music. E a gente viveu um sonho de crianças de sete anos tendo um grupo musical, um CD, viajando o Brasil inteiro. Matina, gente, eu estava na segunda série e viajava de ônibus para ir cantar nos lugares com o grupo infantil. Era meu sonho, né? Tinha várias outras prioridades. Eu não sei andar de bicicleta, gente, mas eu sei cantar, sei dançar. Já cantou na igreja? Sim, gente. Também é verdade. Pouco tempo depois do Balão Mágico, quando eu tinha lá meus 8 ou 9 anos, eu comecei a ser fortemente envolvido com o Ministério Evangelico por conta da minha mãe e dos nossos envolvimentos artísticos. E eu cheguei a fazer parte de uma dupla gospel com a minha amiga que foi criada comigo, que também era do Balão Mágico. A Gabi, nós éramos Dani e a Gabi. É uma dupla gospel. A gente cantava ali, igreja do Brasil inteiro. E é uma época muito massa. Apesar de eu, obviamente, não levar comigo mais as coisas dogmáticas, né? Da religião, afinal, minha vida tomou outros rumos. Eu tenho um carinho muito grande pela fase que eu vivi lá dentro, porque aprendi muito sobre santidade, sobre musicalidade, sobre estar em paz com você e com o outro. Acho que dá sempre pra filtrar coisas boas e coisas ruins, sabe? Do que você gostou, que leva pra vida e o que você deixa pra lá. Eu tenho muitas memórias boas dessa relação com Deus e com a igreja. Que bom. Já atuou na novela? Sim, gente! Aliás, é uma novela que reprisou há pouquíssimo tempo atrás. Acho que está reprisando, aliás, né? Bicho do Mato, na Rede Record, em 2006. Eu era o Ruizinho, irmão da protagonista Cecília, a maravilhosa Renata Domingues. Um beijo. E foi, mais uma vez, uma baita escola, né? Tudo que eu fiz na minha vida, eu não tive a chance de ter a teoria. Tudo eu fui jogar lá no meio e meio que fui fazendo. E eu tinha acabado de sair, aliás, sair do Raul Gil pra poder fazer a novela, porque era em outra emissora. E morei no Rio de Janeiro durante um ano com a minha mãe, mudei de escola, mudei de vida. Foi um baita acontecimento, viu? E fora que foi meu primeiro trabalho na TV, minha primeira novela, né? De fato, novela real. Muito orgulho dessa época. Roda a VT do Ruizinho. Eu estava escutando meu coração. E o que é que ele está dizendo? Nada. Você está bem, querido. Eu não gosto desse cabeludo do Juba. Não quero que a minha irmã fique com ele. Foi só por isso que eu estava bravo com a Cecília. Esse aqui está mais simples, né? Está bem assim. Tá. É só o meu nome, três pontinhos. Mas vamos saber o que o pessoal está associando ao meu nome. Que mesmo. Zona Leste? Oh, yeah! Com certeza. Pra quem não sabe, eu sou natural da Zona Leste, da Vila Formosa, que é um bairro ali próximo ao Aricandu, Pacarrão. E minha família toda é de lá. Eu me formei no Colégio Marques da Cruz, que é na Vila Formosa. E eu tenho muito carinho pelo meu bairro, pela história, por ter vindo desse lugar. E eu sempre vou amar. Vila Formosa, tamo junto. Bumbum de Ouro. Caramba, como que eu não ia falar disso, né, gente? Bumbum de Ouro foi o grande estouro da minha vida. Uma coisa que realmente vale ouro pra mim, na minha história. Porque até então, eu não tinha realizado o sonho de ter uma música massa, uma música na boca do povo. Eu falava que eu queria um som que fosse mais das pessoas do que meu. Um som que importasse muito mais até do que eu, sabe? porque é isso que eu sempre amei no pop do meu país. A gente tem memória afetiva de tantas músicas, né? Coisas da infância, coisas da adolescência. Eu quero que Bumbum de Ouro faça parte da história da vida de várias pessoas. E quando eu ouvi a música pronta, eu falei Caramba, não acredito que eu tenho isso na mão. Tenho um carinho muito grande pela música, pelo vídeo. E é claro, pela história que a gente construiu junto dessa música no Carnaval e na TV. E é um orgulho muito grande saber que vocês também curtem. Agora, groove musical. Sim, gente. Aliás, muita gente não sabe disso. Mas eu passei a ser drag queen porque eu estava estudando teatro musical. Sim, eu estudava... Eu fazia parte de uma montagem independente do musical hair na época. E eu recebi o desafio de fazer a travesti da peça. Até então, eu nunca tinha me montado de fato. Nunca tinha me vestido de mulher e experimentado com isso. E quando aconteceu, né? Que eu tive que aprender a andar de salto, a passar batom, a uma peruca e tal. Eu aprendi tudo isso na sala de ensaio, sabe? Num ambiente muito receptivo. E o musical falava de coisas muito legais, né? Da liberdade de expressão, dos hippies nos anos 60. Então, isso meio que mudou completamente a minha perspectiva do mundo. E a partir disso, juntamente com o trabalho, com o impacto da RuPaul, que a gente falou lá no começo, foi que eu comecei a me montar. E uma coisa que as pessoas que me acompanham sabem, é que eu tenho muita vontade de voltar a fazer musical. Claro que, como a minha vida hoje se resume a viajar e fazer shows, eu quero e estou focando nisso. Mas quem sabe um dia eu não sou, de repente, alguma das drags do Priscila. Ou eu sou a Lola do Kinky Boots. Aquela que saiu muito bom. Agora é Groovy. Parceria com o Léo Santana. Sim! Você, aliás, se você não conferiu, confira agora o clipe de Arrasta. Clica aqui na minha cara pra assistir o clipe de Arrasta. E é uma parceria com esse muso, essa pessoa que eu amo, que eu sempre fui fã. Quando que eu imaginei que eu ia ter um trabalho ao lado desse cara? Eu tenho muito carinho pelo Arrasta. É um projeto que eu acho que também é a nossa cara, é a cara da atitude, é a cara do pop do meu país. E eu tenho carinho por todo mundo envolvido nisso, desde o Léo Santana, até os cachorros que produziram a música e o Felipe Sassi e a equipe que fizeram aquele vídeo estupendo que vocês, se não assistiram, vão assistir ainda. E eu acho que isso conclui o nosso quadro, gente. Eu amei muito o Popline. Bom, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal do Popline aqui embaixo, dar sua curtida e ativar o sininho pra você ficar sempre sabendo quando tiver mais padres com mais artistas, tá bom? Obrigada, Popline. Tamo junto. Um super beijo no coração de vocês. Até a próxima. Vai segurando. Tchau. 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 Tchau.